A paz do Senhor a todos, amém? Oremos ao Senhor, Pai, fala meu Deus, através dessa palavra, Senhor, como ali o Senhor falou com o profeta, meu Deus, queremos aprender mais de Ti, queremos praticar mais, queremos estar atentos ao que o Senhor nos está nos ensinando e o que o Senhor tem preparado para nós, Senhor, eu te peço, meu Senhor Jesus, fala que eu seja instrumento nessa tarde, eu te peço, Senhor Jesus, que a Tua graça, que o Teu favor venha sobre nós. Amém e amém. Amém no livro de Ezequiel 40, amém, onde fala a visão do tempo. Se você tem a palavra de Deus aí, prepare a sua Bíblia, eu creio que, sim como Deus falou comigo, nesse momento também irá falar com vocês, amém? No ano 25º do nosso exílio, no princípio do ano, no dia, perdão, no décimo dia do mês, quatorze anos após ter caído a cidade, nesse mesmo dia veio sobre mim a mão do Senhor e me levou para lá, em visões. Deus me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto. Sobre este havia um como edifício de cidade, para o lado do sul. Ele me levou para lá e eis que um homem, cuja aparência era como a do bronze, estava de pé na porta e tinha na mão um cordel de linho e uma cama de medir. Disse, ó filho do homem, vê com os próprios olhos, ouve com os próprios ouvidos e põe no coração tudo quanto eu te mostrar, porque para isso foste trazido para aqui. Anuncia, pois, a casa de Israel tudo quanto estás vendo. Vi um muro exterior que rodeava toda a casa e na mão do homem uma cana de medir, de seis cóvados, cada um dos quais media um côvado e quatro dedos. Deus, ele mediu a largura do edifício, uma cana e a altura a uma cana. Então, veio a porta e olhava para o oriente e subiu pelos seus degraus, mediu o limiar da porta, uma cana de largura e o outro limiar, uma cana de largura. Amém? Até aqui, Deus revelou essa palavra. Ezequiel, como aqui está falando, no livro aqui, esse livro é muito precioso também. Ezequiel ali, numa visão, ele viu tudo aquilo e o homem que apareceu para ele, eu creio que foi um anjo ali enviado por Deus, né, que Deus queria mostrar para ele a glória de Israel, o que Deus tinha preparado para revelar para a igreja dele. E ali, Ezequiel foi o primeiro homem, naquele tempo, a Deus mostrar tudo que ele ia edificar. E quando fala de Israel, é a igreja. Eu creio que ali, Ezequiel, no momento, ele não entendeu prontamente, mas depois ele foi entendendo, porque Deus escolheu ele para revelar coisas que não iria revelar a homem nenhum. E ali, Ezequiel, ele viu tudo aquilo. A palavra, se você for meditar, ela é muito longa, né, mas aqui já deu para entender. Deus, ele tem dado visão para mim, tem dado visão para você, muitas vezes em sonho, muitas vezes na hora da pregação, muitas vezes através de um louvor, muitas vezes através de um testemunho. E você deve ter perguntado, Senhor, eu não entendi até agora, qual é a revelação? Quando você pede para o Senhor te revelar algo, ele primeiro, ele manda alguém pronunciar a palavra para você. E eu creio que, como esse tempo foi construído ali, a grandeza que havia naquele lugar, porque a porta oriental, a porta ocidental, para o sul, para o leste, para o oeste, tudo ali foi uma preparação do Senhor. É porque Deus, ele quer largar a tenda de alguém aqui, ele quer fazer algo maior na sua vida, ele quer revelar coisas profundas para você. Mas o homem, ele, muitas das vezes, não entende as coisas espirituais, não entende as revelações de Deus, a profundidade de buscar e pedir a Deus os dons espirituais. Você tem que sacrificar um pouco o seu corpo, a sua carne, muitas das vezes você tem que se lançar ao pó, você tem que tirar as vestes de honra e colocar a sua cara no pó e buscar o Senhor. Quando nós queremos algo... Então, vamos lá.